Filho, sem intimidade comigo, não há como tu vencer Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que eu tenho pra você Mas sondei teu coração e vi desejos de me adorar Fui pensando então que decidi me revelar E lhe contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista Escute o que eu vou lhe dizer, filho Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier Podes também contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado, mil à sua direita Mas tu não serás atingido, terás livramento, sou eu o teu Deus Se lhe fecharem uma porta, outra pra você Eu abrirei, de preferência onde não tem paredes Só pra mostrar que sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história E ninguém irá aceitar a mesa Enquanto com glória eu não te honrar Sonda-me, Senhor Que me conhece Quebranta o meu coração Conforta-me conforme a tua palavra E enche-me até que em mim Se ache só a ti Então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usada Eu quero ser usada da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Transforma-me Enche-me Usa-me, Senhor Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentada com os amigos Em frente à TV Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo A quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curada e ajudar a curar também Eu quero ser bem mais do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que esteja preparada pro que me conduz Que eu seja todo dia como o girassol De costas pro escuro e de frente pra luz Tchau 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 Tchau